1, 2, 1, 2, 3, 4 Declaramos que só o Senhor é Rei Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Introdução A estela da manhã Ao Rei dos Reis, Senhor A Ele louvou Aquele que morreu Mas sobre a morte triunfou A Ele louvou Pré-refrão Jesus, Tu és o Rei Reina em nossos corações Teu é o Reino e o Poder Pra sempre, amém Tua Igreja canta a Ti Ergue a voz pra declarar O só povo a proclamar Cantando bem alto, bem alto Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Rei A estrela da manhã Ao Rei dos Reis, Senhor A Ele louvou Aquele que morreu Mas sobre a morte triunfou A Ele louvou Pré-refrão Jesus, Tu és o Rei Reina em nossos corações Teu é o Reino e o Poder Pra sempre, amém Tua Igreja canta a Ti Tua Igreja canta a Ti Pegue a voz pra declarar O só povo a proclamar Cantando bem alto, bem alto Tua Igreja canta a Ti Pegue a voz pra declarar O só povo a proclamar Cantando bem alto, bem alto Reio, Reio Tu és o Rei Reio, Reio Reio, Reio Tu és o Rei Reio, Reio Instrumental Tu és o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Nós te adoramos, Senhor Céus e terra declaram Que Tu és, Senhor Instrumental Tua Igreja Tua Igreja canta a Ti Pegue a voz pra declarar O só povo a proclamar Cantando bem alto, bem alto Tua Igreja canta a Ti Tua Igreja canta a Ti Pegue a voz pra declarar O só povo a proclamar Cantando bem alto, bem alto Reio, Reio Tu és o Reio Reio Que o Senhor nos dê um forte Aplauso ao Senhor Amém Glórias a Ti, Senhor Aleluia